Fala, pessoal! Vamos resolver aqui essa expressão aqui com frações, ok? Aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 1, né? Mais 1 sobre 2 elevado a menos 2 sobre 1 sobre 2, né? Então, vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, o expoente menos 1, eu inverto, né? Aqui tá 1 sobre 2, então fica 2 sobre 1, né, ó, elevado a 1, ok? Viu aqui que tava 1, ficou 1, né? Positivo, ok? E, ó, aqui, ó, era 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1, né? Mas, aqui, ó, é 1 sobre 2 negativo aqui, fica como 2 sobre 1 elevado a 2, né? Aí, aqui, eu repito aqui, ó, ok? 1 sobre 2, ok? Então, vamos lá. Aqui, 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, né? Então, vou aqui, vou ficar aí, fica 2, né? 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, é 4, né? Então, fica 1, e aqui, sobre 2, né? Ok? Então, vamos lá. Passar pra cá, aqui, ó, fica 6 sobre 1 sobre 2, né? Ok? Tá aqui o tracinho maior. Então, aqui, 2 mais 4, 6, né? Então, aqui, eu tenho a famosa divisão de frações, né? Como é que é? Repito primeiro, né? Que é a mesma coisa de 6 sobre 1, né? E multiplico, invertendo o segundo, né? Fica 2 sobre 1, né? Então, fica como aqui, ó. Fica 6 vezes 2, 12, né? 1 vezes 1, 1, né? Que é a mesma coisa de 12, né? Então, tá aqui a resposta. Então, essa expressão toda aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar 12, ok? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, olha as playlists e valeu!